Perfeitamente, Chico Santos, uma família foi rendida durante um assalto no Jardim Social em Maringá por volta de 22 horas desta quarta-feira. Segundo informou a polícia militar, dois elementos invadiram a residência localizada na rua Vila dos Remédios, trancaram as vítimas em um banheiro. Os bandidos roubaram cerca de mil dólares, seiscentos euros, celulares, várias joias da família, máquinas fotográficas, dois notebooks e fugiram com o veículo da família, um Honda Civic de cor chumbo. Cerca de uma hora depois do assalto, o carro foi encontrado abandonado na rua Maria de Freitas Marangoni, no Jardim Universo em Maringá. O veículo foi removido para o pátio da delegacia de polícia para ser devolvido ao proprietário. Os objetos não foram encontrados. Houve patrulhamento, um cerco policial para tentar prender os bandidos, mas não foram localizados. Alguns dias entraram na casa do outro vizinho aqui, pedindo joias e etc. aproveitam o momento de descuido, trancou a família, a senhora de idade e também no final do ano passado, na mesma região aqui no bairro, duas quadras abaixo, invadiram mais uma casa, pegaram um tiozinho, um senhor de idade, de refém, bateram nele. E eu fico preocupado. Hoje foi o meu vizinho, esses dias outros vizinhos, antes outros vizinhos. E amanhã ou depois? Quem será a próxima vítima? Infelizmente tivemos três situações de roubo, ou seja, o mais grave ocorreu no Jardim Social, onde uma família foi dominada por dois elementos fortemente armados. E na sequência os elementos adentraram a residência, subtraíram diversos objetos, uma certa quantia de dinheiro e utilizaram o veículo da família para a fuga. Em patrulhamento, minutos após, uma guarnição nossa, uma viatura nossa, localizou o veículo abandonado, próximo ao contorno sul e sem os objetos. Então, nós tivemos aí, dos três veículos que foram roubados, tivemos a recuperação de um dos veículos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho